Mas, cara, o ponto que eu tava querendo trazer, na verdade, é o seguinte, dá pra colocar o design inteligente no mesmo balaio do terraplanismo, cara? Porque eu acho que não. Justamente porque, assim, dá pra gente ver que a terra não é plana, tá ligado? Dá pra... Eu digo que não é a mesma coisa, mas não por esse motivo. Eu digo que não é a mesma coisa. Porque, assim, e aí eu vou falar agora, eu vou ter que responder depois, mas eu vou só falar um negócio. O design inteligente, da forma como ele se propõe, ele é uma pseudociência. A terra plana, ela é mais do que isso. O terraplanismo é uma teoria da conspiração. Então, são duas coisas. E aí a gente pode falar o quê, né? Tipo, sei lá, uma matilha é o coletivo de lobos, é verdade. A alcatéia de cachorro... Não. A matilha é de cachorro ou a alcatéia de lobo? Ah, e agora... Ah, foda-se. Enfim, uma manada é um coletivo de elefantes, sei lá, uma coisa assim. Então, a teoria da conspiração é o coletivo de pseudociências. É isso até que eu ia falar, cara, quando eu falei lá do Stephen Curry. Nessa época, em 2015, o Curry chegou a falar... Ah, tá vendo aí que esse negócio de terra plana, o homem também não pisou na lua. Então, o que a gente tava falando até ali embaixo, né? A teoria da conspiração, ela começa a pegar um pedacinho de cada coisa. Ele fala, pô, esse negócio aqui é mesmo, cara, o homem não pisou na lua. Pô, vou pegar esse negócio, mais um pouquinho aqui da terra plana, mais um pouquinho ali do design inteligente. A terra plana é a mãe de todos mesmo, né? Eu dou uma pitada de... Na verdade, ela é a filha. Ela é a filha de uma suruba gigantesca. Até o segurança ali, ele tava falando comigo, falou assim, cara, mas e a terra oca? Aí eu falei, pô, a terra oca é uma teoria de conspiração muito anterior a uma terra plana, tipo, a terra plana, porque ou a terra plana ou é oca, né? Por isso que eu falei, o legal é a teoria da terra cumbuca, porque aí você tem a metade redonda, a metade plana, por dentro é oca, pronto, você fala mais isso. A terra cumbuca, é essa que é a coisa. Mas é isso, cara. Os caras, eles vão e tem um diretor de cinema que é muito legal, que é o Robert... O do Moonfall aí agora, que é o mesmo do Godzilla, entendeu? O Godzilla, na verdade, ele é uma junção de várias teorias de conspiração. O Moonfall, que é um filme que passou aí há dois anos atrás, também é um apanhado de pequenas pitadas de algumas teorias de conspiração. Então é isso aí mesmo, a terra plana, ela se alimentou de várias coisinhas que estavam por aí, pô, ah, tem o negócio da lua, tem o negócio da terra outra... É que não dá para ser terra planista sem ser criacionista também. Exato, e sem negar um monte de coisas. Então é óbvio, se você é terra planista, você vai ter... Acho que todos os terra planistas, tirando o pessoal dos ETs, mas acho que todos os terra planistas são criacionistas bíblicos, né? Sim, porque... Essencialmente bíblicos, né? Mas aí, falando sério agora... Acho que muçulmano... Não, não tem. Mas aí, só falando sério, sobre a origem... Até porque também que se rasgue no meio, né? Porque a ciência islâmica foi uma das que mais ajudou nesse negócio, né? Então, é pisar nos ancestrais, né? Mas falando sério agora, um pouco da terra plana é foda, né? Mas falando, a origem disso aí, ela é uma origem bíblica, né? Eles vão buscar a origem na Bíblia, entendeu? Porque dizem eles que lá está escrito que a terra foi plana. Tanto que tem toda aquela história que fala assim, por que a terra é plana e os outros planetas são redondos? Porque, na verdade, a terra, para eles, não é um planeta. É o reino do Criador. E por que não existe? Pô, ela é plana porque o nome é planeta, senão seria redondeta, né? É, então, isso aí o pessoal usou. Ou seria globeta. Mas o que o pessoal fala é isso. Então, tem essa origem, né? Muito calcada no negócio da Bíblia. Aí o pessoal fala, ah, mas você está falando que... Não, cara, eu não estou falando que você, que acredita na Bíblia, é terra planista, não. Não, mas... Eu estou falando que eles foram buscar... Exato. Por que eles buscam isso? Porque, numa discussão, eles falam assim... Pô, você vai refutar a Bíblia? Exatamente. É isso que já me falaram. Aí, ó, como você acredita nesse cara aí? Ele refuta a Bíblia, cara. A palavra do Criador e você vai ficar a favor dele? Aí a gente entra na coisa. Quando entra na parte de religião... Por que religião não é ciência? Por causa disso. Isso entra nessa questão. Você não questiona mais. A partir daquele momento, você fala, ó, não tenho o que argumentar. Você está dando uma resposta. Vai, do ponto de vista sociológico, né? O termo correto é uma resposta mágica. É um pensamento mágico. Eu não tenho como... É intangível. Já não é mais assunto da ciência. Então... Mas volta lá no negócio da pseudociência. Por que que tu disse que o design inteligente é pseudociência? O que é pseudociência, então? É, então, o que acontece? Como você falou, a Terra plana, ela junta um monte de coisas. Por quê? Porque você já é criacionista bíblico, obviamente vai negar mudança climática, obviamente vai negar que o homem foi à lua, obviamente vai negar, sei lá... Enfim, uma série de outras coisas, né? A gravidade, coisas assim... Você não lê livro, porque o livro ele está querendo te fazer sua cabeça. Tem os eles aí, que ninguém sabe quem é, que precisam esconder esse negócio de você. Exato. Aí começa toda uma conspiração gigante. Que liga esse negócio. A teoria da conspiração, né? Aquilo que eu brinco, né? São pequenas verdades unidas por grandes mentiras, né? Então, você pega uma outra coisinha da realidade que te convém e vai juntando. E pra isso você vai acumulando coisas, né? Não, o Olavo faz isso direto, né? O Olavo, ele era um teórico da conspiração muito bom, né? No sentido, né? Que ele juntava um monte de ideia maluca. Agora, a pseudociência não. A pseudociência é uma coisa muito mais simples, né? É uma unidade muito mais coisa. A gente pode dizer, então, que a pseudociência é um ser unicelular. A teoria da conspiração virou multicelular. A pseudociência... Há algumas discussões filosóficas sobre definição de pseudociência. Inclusive, isso daí eu estava lendo há alguns meses atrás. Mas, basicamente, é... Qual é... Pra isso você tem que dizer o que é ciência. O que é a ciência. Como a ciência funciona, né? E, basicamente, a função da ciência é... Descrever o universo observável E tentar explicar como as coisas são. Como as coisas funcionam e como que as coisas estão aqui. Entendeu? Então, basicamente, essa é a função da ciência. A função da ciência não é dar sentido pra vida. A função da ciência não é explicar por que estamos aqui. É pra explicar como estamos aqui. O porquê... Aí você vai pra filosofia, pra religião, pra política, pra arte. Vai pra qualquer outra coisa. Agora, como estamos aqui? Óbvio que nada impede você de usar as respostas da ciência Pra achar as suas justificativas, né? Tanto é que, bom, eu sou ateu, então tem esse negócio. Mas, quando você vê... A função da ciência é essa. É descrever o mundo material, como nós conhecemos. Aí você fala... Ah, mas muita gente no passado que começou a ciência Eram pessoas religiosas. Mas, é lógico. Primeiro, porque você não tinha não ter religião naquela época. Começa por aí. Segundo, porque não necessariamente são antagonistas. Como eu estava dizendo, são coisas diferentes. São realidades diferentes, né? E terceiro, justamente isso é que é o mais interessante. Mesmo eles sendo religiosos, eles trabalharam com meios materiais. Então, o pasteiro... O pessoal fala, não, o pasteiro era religioso. Tudo bem, mas o experimento que ele fez não foi religioso. Quando ele entortou o bico do tubo lá pra ver se havia surgimento espontâneo de vida. Mas ele tinha esterilizado com fogo. E como a bactéria não conseguia passar pelo tubo todo enrolado, não aconteceu. Então, tipo, ele fez um teste que não teve nada de religioso ali. Aquele teste foi um teste muito... O Newton... Newton era um cara super religioso. Realmente, inclusive, era um cara fanático religioso. Mas todas as... Não tem Deus em nenhuma conta. Não é que não tem Deus. Aí quem acredita em Deus vai ver Deus em tudo. Mas estou falando assim. Ele não apelou pra Deus em nenhuma das contas que ele fez. E nenhuma das descrições que ele fez. Ele descreveu a gravitação universal, não sei o que lá. Sem dizer que, tipo, a Terra está pendurada no universo porque Deus quis. Ele falou, tudo bem. Pode até ser que seja porque Deus quis. Mas como funciona? Funciona assim, assim. Como que Deus quis? Assim, 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 entendeu? Então, a lógica da ciência, ela é obrigatoriamente descritiva. E ela precisa estar obrigatoriamente calcada no mundo material. Óbvio que tem coisas que são difíceis de você observar e difíceis de ver. Então, tem várias... Dá pra usar o exemplo das ondas gravitacionais, por exemplo. Você precisou chegar num nível tecnológico absurdo pra você conseguir demonstrar algo que tinha sido proposto lá atrás. Mas antes de proporem a teoria da gravitação universal... Não, da gravitação universal não. Antes de proporem as ondas gravitacionais, ninguém sabia que existia. Mas existia. Estava por aqui. Então, tem muita coisa que existe que a gente ainda não conhece. Porque ou a gente não propôs como ideia, ou não temos métodos ainda pra poder observar. Quando o Alfred Wegener propôs que os continentes se mexiam, o pessoal achou que era... Ah, não vai dar palco pra maluco. Bater palma pra maluco. O pessoal usa. Só que foi um tempo. Demorou. Ele só foi reconhecido pós-morte, o Wegener. Tudo bem que o Wegener, ele realmente tinha parafusos a menos. Mas ele tava certo. O importante é isso. E... Ele era um aventureiro. Ele ia pro Ártico, sem nada. Fazia as coisas. O Wegener era um cara meio... Era aqueles aventureiros rutos, assim mesmo. Morreu congelado, se não me engano. Acho que ele morreu congelado. Que merda, hein? Mas é... Não era um bom aventureiro. Não, ele procura. Não, não é que era um bom aventureiro, cara. Pô, o cara fez... O que tinha que fazer, mano? Pra ele foi uma honra. O pessoal sabia o que nós estamos falando. O Wegener foi o primeiro cara a propor que a Terra... Existem placas que se mexem. A deriva continental. O pessoal acha que isso é muito antigo, mas não é, cara. É 1915. É 1915. Que ele propôs, né? Mas aí depois demorou um tempo ainda. Como será que ele chegou a essa conclusão? Eu posso explicar. Isso eu sei. Então vai. Ele fez várias comparações. Bom, aí teria que ver qual era o background do Wegener, que aí eu não vou lembrar, porque ele tinha, obviamente, sempre subindo em ombros de gigantes. Então o Wegener, ele tinha as ideias prévias de outros pesquisadores. Se não me engano, tinha algum russo. Porque sempre tem um russo, né? Sempre tem. Naquela época lá. Os primeiros que propunham alguma coisa, sempre tinha um russo. E aí ele... O Wegener chegou e ele comparou. Primeira coisa, uma coisa bastante simples. Ele chegou e falou assim, olha, a costa da América do Sul encaixa de 20 na África. O recorte. Ele pegou os continentes e ele falou, olha, junta tudo bonitinho. Olha que interessante. Eles encaixam. Isso é um argumento dos caras do design inteligente, inclusive. Pode ser. Mas aí essa é a... É retroativa, né? A lógica é retroativa. Mas ele pode explicar depois isso. Mas enfim, você tem essa questão do negócio encaixa. Aí ele foi fazer outras comparações, né? Tipo, alguns fósseis que já eram conhecidos na época, tinham tanto na América do Sul quanto na África. Ele foi, pô, o negócio encaixa certinho, não sei o quê. E... E tinha mais algumas evidências. Ah, os próprios recortes geológicos, né? É, os próprios recortes geológicos que ele olhava e falava, pô, mas isso aqui tá igualzinho do lado de lá. Tem uma camada aqui que é igual do outro lado. Como isso aqui só podia estar junto em algum momento, isso aqui tava junto, cara. Só que o que acontece, que é uma coisa muito complicada mesmo com quem geralmente é o primeiro a propor uma ideia. A explicação que ele propôs, né, era uma explicação que não era ideal, não era mais adequada. A gente pode fazer um exemplo do ponto de vista de evolução com o Lamarck. O Lamarck teve uma ideia fantástica, mas a explicação que ele deu não tava bem correta. E aí também foi tirada de maluco, né? Lamarck também morreu na miséria. E aí só vamos lembrar que o Wegener, cara, é aquilo lá que a gente fez. Ele propôs isso, cara, lá no começo dos anos 1900, entendeu? Ele propôs. Não tava ainda comprovado. Isso aí demorou décadas, cara. 50, 40 anos pra poder ser comprovado. E quando o Wegener propôs a ideia dele, estavam começando os testes radiosotópicos de datação. Tavam começando lá. O Holmes lá, não lembro agora o nome do cara lá. Que ele foi um dos primeiros a fazer as datações radiosotópicas e tal. Então o pessoal tava ainda fazendo métodos comparativos, tentando entender se os cálculos estavam corretos e tal. O negócio assim. Isso só foi bem estabelecido e as pessoas começaram a usar com mais amplitude. Lá pela década de 40, alguma coisa assim. 40, 50. E assim, quando foram pegar a ideia do Wegener, não tinha ainda o método de explicação disso. Então por isso que ele era considerado um doido. Quando o pessoal começou a fazer as datações radiosotópicas, tinha mais justificativas pra entender, pra você entender quando uma rocha era mais nova que a outra. Os caras fizeram a datação do fundo do Atlântico. E eles foram vendo que quanto mais pra longe do meio, você tem a cordilheira do meio do Atlântico, aqui a rocha é nova. Quanto mais você vai chegando perto dos continentes da África, da América do Sul, a rocha vai ficando véia. Assim, é certinho assim. Você vê, tipo, o pessoal faz, a coleta, a submarina vai lá, pega. E é simétrico ainda. E é simétrico, exatamente. Aí vão fazer pelo resto do mundo. Fizeram pro resto do mundo, também deu isso. Ah, mas ainda não tem uma explicação muito correta, porque tinha a ver também com a descrição do interior da Terra, do manto. Aí viu que não é exatamente que a Terra desliza, os continentes deslizam como se fosse na água, né? Como se estivesse colocando uma tábua na água. Porque não se comporta como líquido embaixo, né? Você tem uma coisa com extrema pressão, não sei o quê, mas é justamente por causa disso daí. de extrusão de material do subsolo por um lado que empurra automaticamente o negócio pro outro. E aí, de um lado, colide e do outro, afasta. Então, não é exatamente... Aí o pessoal mudou a ideia de deriva continental pra tectônica de placas. Que aí é a ideia do Wegener, que tava correto, com uma explicação muito mais refinada com os dados que a gente adquiriu depois. E no caso da evolução, foi a mesma coisa. Você teve propostas evolutivas antes, você teve até na Grécia Antiga, algumas propostas, teve árabes também. Mas, do tempo recente, a primeira proposta evolutiva mais séria foi com o Lamarck. Ele propôs uma ideia que estava correta, com explicações e alguns ruídos que realmente estavam muito esquisitos, mas era o que dava pro Lamarck fazer na época. E aí, décadas depois, foram propostos os mecanismos mais refinados pra explicar aquela verdade que o Lamarck tava observando. E é interessante, porque no caso, não era só o Lamarck depois que observou aquilo. Vários outros observaram e falaram, putz, cara, mas uma espécie vira outra, velho. Não tem como explicar isso de outro jeito. Uma espécie vira outra. E, cara, você vai juntando essas espécies aqui, olha, cara, tudo parecido. Você pega essa aqui da América do Sul, isso aqui da África, isso aqui, olha, não é possível. Aí achavam um fóssil. Putz. Aí os caras falaram, putz, esse Lamarck deve estar certo, mano. Só que a explicação dele não faz sentido nenhum. Aí, quando o pessoal fez a proposta da seleção natural... A explicação dele, se fosse verdade, seria incrível, né? Seria incrível, né? Uma coisa incrível. Que nem a mulher lá que falou, a mulher que operou o nariz agora, né? Recentemente, né? A mulher operou o nariz porque ela queria que os filhos nascessem com o nariz bonito, né? Significaria que se eu estudar pra caralho, meus filhos vão sair, vão nascer tudo inteligentaz. Já vão nascer sabendo tudo, né? Porra, forte pra caralho. Porra, posso filmar meus filmes em super-heróis? Só eu me esforço. Me esforço aqui, pá. Fico foda e meus filhos vão nascer foda. É, seria maneiro se fosse verdade, né? É, mais ou menos isso. Ainda que a epigenética venha mostrar uma coisinha ou outra que é interessante. Mas, de qualquer maneira, a explicação do Lamarck não estava correta. Mas, assim, eu não considero... O pessoal hoje, né? Na escola mesmo, o pessoal ainda fala ah, o Lamarck estava errado. Uh, burro. Nossa, cara. O que o Lamarck fez foi incrível. O Lamarck é um cara super injustiçado, se for pra pensar. É, porque normalmente a gente analisa essas coisas aí. Isso aí é legal pro caramba porque acontece em todas as áreas. Na física, na astronomia, na biologia, em tudo. Porque a gente analisa com a cabeça de hoje. Aí com a cabeça de hoje, eu falo, pô, cara, maluco, o que ele estava pensando? É burro. Mas, cara, volta lá, cara. Que o cara não tinha nada. Ele não tinha acesso a nada. Era coisa, assim, muito... Os caras ainda estavam tentando entender o mundo, como ele funcionava. e esses caras já vieram com umas ideias, assim, que foram... Eram disruptivas. Disruptivas. O pessoal chorou de rir do Lamarck. Mas o Darwin baseou-se nas ideias do Lamarck. As ideias do Lamarck foram começando a ser aceitas, né, pela maior parte da academia, como eu falei. Só que as explicações eram muito ruins. Então o pessoal ficava, tipo, pô, o cara tá meio doido, né? Mas, tipo, pô, faz sentido o que ele falou, mas tem alguma coisa errada. Então quando o Darwin propôs a seleção natural, metade da academia científica da época, falou... Graças a Deus! Adeus não. Então era isso! É, entendeu? Mas aí, cara... Cara, a gente tá tirando sarro, mas não foi muito diferente disso, sendo bem honesto. E não é... E só pra fazer um negócio, você aí que tá anotando aí tudo, anote... Cara, uma palavra muito importante que o Pirulo falou aqui, que é a tal de evidência. Eu até brinco que a música lá é o melô do cientista. Entendeu? Evidências. Porque isso é uma das coisas mais importantes que tem e o mais legal, que não é uma, é um cônjuge... Igual ele falou no negócio do Forense, é um conjunto de evidências. E às vezes, o que que acontece? Aqui, ó. Aqui, ó. Vai tá... Parã, parã, parã... Ah, tá. Isso, afrouxa aí, aí você levanta aqui, ó. Eu sou muito boa com tecnologias, não sei se te falaram. Alguém precisa ajudar o Pirulo aqui, ó, levantou o braço. É que eu não sei se é pra cá ou pra lá. Não, é que esse aqui tá apertado mesmo, cara. Eu não sei se eu tô apertando... Ah, não precisa. É, não precisa. Ah, muito bom. Mas aí, o que acontece? Muito obrigado. Agora a minha voz ficou bonita, né? Porque... Essas evidências, às vezes você tá lá em 1900 e tal, você só tem algumas. Depois você vai melhorando as técnicas de observar e tal. E aí, no conjunto de evidências, a melhor explicação... E isso aí é uma coisa bem legal de falar pro pessoal falar, ah, não, mas porque ele falou aquilo lá. Não, cara. A melhor explicação que tem hoje, com base nesse conjunto de evidências que a gente tem, é essa. Amanhã pode aparecer uma outra coisa e quebrar aquilo ali. E tá tudo bem, cara. Entendeu? É o esperado, na verdade. Tá tudo bem, ó. Se aparece um bagulho aí que indica a possibilidade de um criador, o pirula tá fudido. Acabou a vida dele, pô? Não, é. Não, não acabou. Acabou. Tá ateu pra começar. Não. Antes de ser cientista, tá ateu. Pera lá, pera lá. Tá, não. Aí a gente pode discutir uma série de outras possibilidades. Mas ok. E é antes de ser cientista. Isso é importante te falar também, porque uma coisa não depende da outra. Não foi por causa da ciência que eu fiquei ateu, mas enfim. Mas uma coisa importante dessa questão do funcionamento da ciência, então é isso que eu tava falando, parte do pressuposto do mundo material. Tem que ser do mundo material. Entende? Então, porque você precisa ter uma base daquela explicação. Então, por definição, aquilo que o pessoal chama de ateísmo, como é que fala? Metodológico. Que eu não gosto desse termo, porque você pode ter explicações mágicas que não implicam em Deus ou não. Então, eu diria que é um materialismo metodológico. No mundo material, quando você tem essa explicação, é porque sem isso, a ciência vira qualquer coisa. A ciência deixa de ser. Então, por exemplo, se eu tenho uma explicação, sei lá, putz, eu quero entender a psicologia das pessoas. Eu vou tentar estudar a psicologia humana. A explicação pode ser a genética, junto com o desenvolvimento, algum trauma que a pessoa tem, ou porque Mercúrio estava retrógrado quando ela nasceu. Tipo, você tem como avaliar o negócio do Mercúrio? Você não tem como avaliar, porque parte de uma força, de um, sei lá, de um princípio, de alguma coisa, que não tem, porque não é gravidade. Não é a atração dos átomos. Não é, não sei o que, sabe? Não tem nada que justifique que Mercúrio mande qualquer coisa pra nós. E também nada que diga que o psicológico da pessoa está vinculado à posição do astro no dia que ela nasceu. Então, a partir daquele momento, você sai da ciência. A pessoa que vai defender, da astrologia, que vai dizer assim, vai poder fazer isso muito bem. Vai saber fazer isso muito bem. Mas ela não vai conseguir, em determinado ponto, colocar isso no mundo material. Ela vai ter que sair do mundo material pra dar essa explicação. E aí, a partir do momento que ela sai do mundo material, você não tem como ser palpável pra você chegar e falar assim, tá, mas a explicação mágica, ela responde tudo, mas ela não explica nada. Essa que é a questão. Você, a alegação mágica, ela responde tudo, mas ela não explica nada. Então, Deus responde tudo, mas não explica nada. O que o Newton queria fazer, não era parar na resposta a Deus. Ele não queria chegar e falar assim, não, Deus fez. Ah, tá bom. Então, eu vou jogar a bolinha de gude, vou, sei lá, fazer outra coisa. Tipo, ele não se contentou com Deus, que é uma resposta. Ele queria uma explicação. Essa explicação, no caso, quem dá ciência. No caso, do que o Newton achava. Tem muitos religiosos que acham que quem dá explicação é a religião. Mas no caso do Newton, ele falou, não, eu quero no mundo material. Então, se você começa a fazer alegações mágicas, você mata a ciência. A ciência já não serve pra mais nada. Porque aí vira, já que desbundou mesmo, tem qualquer coisa. Então é o duende embaixo da cama, é, sei lá, é o, enfim, é o magneto que puxou, sabe, não sei o que que tá lá. Enfim, você começa a chutar o pau da barraca. Por isso que você precisa de critérios. Então, o materialismo metodológico, ele não é uma, como é que se fala, uma frescura de ateu. Ah, porque só tem ateu na academia científica e por isso que não sei o que. Pra começar, aqui não tem só ateu na academia científica. Eu até tinha visto isso aí há muito tempo, não chega nem a mais da metade, por exemplo. Na verdade, tem muito, a proporção de ateu, se você pegar a academia científica como um todo, a proporção de ateu é muito pequena. É um pouco maior que na população em geral, mas é muito pequena. Muito pequena. A população em geral, vai, Brasil, por exemplo, sei lá, é 3% de ateu menos até do que isso. Eu não acredito que sejam 3%, acho que é bem menos. Mas, quando você vê na academia científica, como um todo, vai ser o quê? Aí agora o número eu estou chutando. Vai dar uns 10%? Não vai ser mais do que isso. Agora, claro, tem áreas que tem mais ateus. Então, como eu falo, na zoologia, que é a minha área, a zoologia tem mais ateus. Mas ainda assim não chega a 50%. Eu diria que é 40, 60, é 30, 70, é 30 de ateus para 70 de gente que acredita em alguma coisa. Não necessariamente cristão, muçulmano, alguma coisa assim, mas que acredita em Deus. Ou não sei o quê, tem muito espírita. Então, muita gente de matriz africana, de religião de matriz africana. Então, quando você vai ver isso daí, não é o materialismo metodológico, não é, tipo, o ateu que quer dominar a ciência. Não, é você que não está, quem reclama disso é porque não está entendendo o papel da ciência. O papel da ciência não é questionar Deus, não é questionar a religião. Quer dizer, pode questionar aspectos da religião, como, por exemplo, o literalismo de textos antigos. Isso pode acontecer. Ou certas explicações, como a astrologia, por exemplo, que é milenar, que é não sei o que lá, mas que você tem dados para demonstrar que, tipo, olha, não tem interferência nenhuma. Você está enxergando uma coisa que não tem, mas ok. Mas, a princípio, o papel da ciência não é questionar a existência ou não de Deus. Se tem muita gente que, através da ciência, passa a questionar a existência de Deus, aí são outros 500. Mas o papel da ciência não é esse. Então, é por isso que o materialismo metodológico, ele é o cerne da ciência como definição da ciência. Porque se você tira o materialismo metodológico, você mata a ciência. Você mata, você transforma a ciência em outra coisa. Agora, tem filósofo que dizia que não era, tem o tal do Feyerabend lá, que falava que não, porque aí qualquer coisa é. Mas esse cara, ele, assim, tem algumas pessoas que levam ele a sério ainda na ciência. Geralmente, ciências humanas, eu vou ficar quieto porque eu não quero comprar briga. Tem gente que ainda leva a sério o Feyerabend. Mas o cara, ele tirou o princípio da demarcação, basicamente não existe demarcação, e o cara chutou lá para o cacete. Então qualquer coisa é ciência. E aí ele era entrevistado por quem? Por criacionista, por astrólogo, porque o pessoal adorava ele, porque ele falava o que todo mundo queria ouvir. Então, mas enfim, minhas críticas vão parar por aqui. Entendi. E aí a pseudociência, a resposta que você falou, a pseudociência, ela entra como? Ela entra como? É uma explicação que se diz científica, mas que usa princípios que não podem ser... Que não tem o materialismo aí. Que não possuem base em evidências testáveis na ciência, ou observáveis, ou detectáveis, ou qualquer que seja. Entendeu? Então, você tem isso daí. Ou então, pode até ser alguma ideia que nem alega ser científica. Essa é uma definição que muita gente briga. Então, eu não estou colocando que eu penso assim, mas estou explicando porque tem que dar. Algumas pessoas chegam e falam também, não necessariamente precisa alegar que é ciência, mas precisa ser uma alegação que interfira o suficiente no mundo material para que possa ser medido. Então, por exemplo, astrologia, tem gente que diz que é religião, tem gente que diz que é pseudociência. Porque aí, tem uma parte dos astrólogos que juram que são científicos. Aí, isso daí já vira pseudociência porque eles estão baseados em explicações espúrias que não... Sabe, em dados espúrios que você não consegue medir, não consegue testar, não consegue reproduzir. Exato, reproduzir. Não faz... A preditibilidade deles falha. Prevê coisa, a predição dá errado em números grandes. Ah, deu errado, deu certo para um, para dois. Tá, tudo bem, mas isso daí é aleatório. Você pode fazer ou leitura fria que o pessoal fala. agora, tem uma parte dos astrólogos que, do pessoal que depende de astrologia, que diz que não é ciência. Qual que é o teu signo? Adivinha. Adivinha. Adoro isso. Adoro isso. Eu posso te falar uma coisa. Tem uma proporção de um para doze de pessoas que acertam o meu signo. É isso aí. Não vale olhar no Wikipedia. Mas, enfim, agora, quando o pessoal... Agora, tem um pessoal que diz que a astrologia não é ciência. É religião, é uma fé, é uma crença. Só que a astrologia é particularmente um tipo de área, vai, do conhecimento, a gente pode chamar assim, né? Cujas explicações interferem tanto no mundo material que, mesmo que eles aleguem que não são ciência, a gente ainda pode chamar de pseudociência. Mas, de novo, eu não sei se eu concordo com essa definição. Eu acho ainda que, para ser pseudociência, tem que alegar ser científico. Mas, há quem diga que nem isso precisa. Interfere a ponto de nem contratar pessoas, né? Tem empresa que usa astrologia na hora de contratar. Tem empresa que usa astrologia, cuidado, vai ser cancelado. Para, não fala mais, vai ser cancelado. Veja que eu estou te protegendo. Aquele meme lá do desenhista que pensa lá do soldado, estou eu protegendo o sacane aqui. Não, 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 eu falo. Que pira, né? Mas, então, por exemplo, por que o design inteligente é uma pseudociência por definição? Por quê? ele se baseia em duas coisas principais. Uma, a crítica à evolução. A evolução está errada, ponto. O pessoal do design inteligente usa uma crítica muito forte à evolução. não todos. Todos. Existem uns caras que defendem o design inteligente para um ponto de partida. Todos. E a partir dali... Todos. Tá bom, então. Estou falando para você, todos. Você vai falar com qualquer uma dessas pessoas que defende o ponto de partida, em algum momento a pessoa vai questionar uma série de coisas muito simples. Por exemplo, tudo bem, ah não, é origem da vida, foi Deus, ou foi um criador, ou foi o ET, não importa. E aí depois a evolução agiu ou foi sendo guiada. Ok, você chega e fala, eu não vou falar de origem da vida, eu não vou falar de origem do universo, eu vou fazer uma pequena afirmação. Então, dentro do teu princípio, todos os vertebrados têm uma origem comum. Então a gente pode dizer que tipo, a gente descende de um grupo de primatas que vê não sei o que, que vê não sei o que lá, que são mamíferos, mamíferos descendo no grupo de rap, a pessoa vai olhar com cara de nojo para você. ela vai olhar torto. É muito confortável em público falar, não, eu não estou questionando isso, eu estou questionando, ah, mas questiona. Não, mas assim, vamos lá. Não acredito. se a gente parte da ideia, vamos lá, e aqui eu, me ajuda aí. Tá bom, eu acredito no design inteligente e Deus criou o macaco, ele criou o homem, ele criou o boi, ele criou o peixe, ele criou essas paradas assim, já meio, mais ou menos separadinho, tá ligado? e a gente foi melhorando, na verdade, a gente foi mudando, evoluindo ao longo do tempo até ficar como é hoje, mas assim, há 6 mil anos atrás, que foi quando Deus criou, 6 mil anos, né, Sérgio? 6 mil quatrocentos e sei lá o que, 6 mil quatrocentos, sei lá, segundo a contagem do Bispo Wuxer. Eu não tô tirando sarro não, tá família? Eu tô falando aqui, há 6 mil anos atrás, quando Deus criou o bagulho, o homem era mais ou menos nós, só que ele era martapado, e aí ele foi melhorando, e não sei o que e tal, e aí assim, não era que a gente mudou pra caralho, mas a gente foi mudando um pouquinho. É, isso daí, tem um grupo de criacionistas, que inclusive são, acho que é um dos mais numerosos hoje, desse pessoal que é do movimento criacionista mesmo, que são os baraminologistas. Hum, baraminologistas. não coube esse nome. É, exatamente, que eles dizem que são várias árvores, então por exemplo, Deus criou o felino básico, e aí do felino básico virou gato, virou leão, virou tigre, virou não sei o que, mas o felino é o felino, aí você chega e fala, não, mas o felino, ele tem um ancestral comum com os cachorros, por exemplo, Deus criou o felino e criou o cachorro, e criou o canídeo básico, e aí depois o canídeo foi, não sei o que, aí você chega e fala, não, tudo bem, mas agora, o ponto é, bom, eu não vou, eu não vou, eu posso responder esse argumento, o ponto inicial criacionista, e depois uma evolução, e depois uma evolução, agora, então existe um grupo que pensa dessa forma, mas obviamente isso não é, isso é pseudociência, por quê? Porque em determinado ponto, você precisa colocar um criador, e, e quando você vai fazer esse tipo de avaliação, tem respostas que eles não sabem dar, e você chega e fala, cara, isso não faz sentido, por exemplo, como você diz que um felino inicial, deu origem a toda a diversidade de felinos, ah, mas é porque você vê pela genética, você vê pela coisa, tá, você vê pela genética, mas aí você vê pela genética, você tem alguns grupos de animais, que são quase felinos, você tem, você tem alguns bichos na Ásia, por exemplo, que são, vai, quase felinos, aqui no Brasil a gente não tem muita cara deles, mas lá na Índia tem um monte, Deus errou inclusive naquele bicho que, tem bico de pato, que, como é que eu não conheço esse bicho? Ornitorrinha, Deus errou, coitado Ornitorrinha, mas enfim, Deus errou, claramente, tu não acha? Deus errou, aquilo lá, eu inclusive apelidei de erro de Deus, a barata d'água, aquilo é o erro de Deus, por quê? Você já viu uma barata d'água? Nunca vi uma barata d'água, você nunca viu a barata d'água? Acho que não, é do tamanho de um palmo, é desse tamanho, que é no interior, essa porra aí? Que é no interior, isso, isso daí, que nervoso, essa aqui é pequena, essa que tá na mão do cara é pequena, barata d'água é um troço gigantesco, aquilo tá comendo um peixe? Tá comendo um peixe! Então, listo, o que é aquilo ali embaixo de bolinha? Não, ali embaixo é ovo, ela tá pondo os ovos nas costas ali. Cara, ela tá comendo uma tartaruga, mano, o bicho está comendo uma tartaruga! Tira essa porra aí, Jean! Isso daí não é uma barata, né, isso daí é um percevejo gigante, né, da ordem emípeta, que o pessoal fala, não é da ordem das baratas, mas é um troço desse tamanho, tem essas garras grandes, tem um aparelho picador, porque é um bicho carnívoro, então, por exemplo, diz que é uma das piores dores de picada possível. Caramba! É um troço que voa ainda por cima, nada, nada bem, voa bem, é melhor que o pato, então. Melhor que o pato, e ainda por cima faz mal, porque ainda pica de um jeito doloroso, e é um troço desse tamanho. Isso é o apelido, o erro de Deus, cara. É aquelas coisas que me faz chegar e falar assim, olha, em Deus eu não sei se eu acredito, mas no capeta eu já tô acreditando. No capeta existe. Ele fez isso aí, né? Eu já tô falando, porque aquele negócio é um erro. O nitorrinco é bonzinho, bonitinho, fofinho, tudo bem que ele tem veneno, mas tipo... Mas ele é todo errado, pô. Ele não é todo errado, as pessoas aqui não sabem analisar tudo. É a mistura do nome de bicho, aquela porra. Não é mistura nada, coitado, o bicho é uma boa coisa. Mas enfim, então, a partir do momento que você esbarra nesse tipo de coisa, aí você chega e fala, por que que você está parando a lógica da genética e da ancestralidade num felino inicial, se a mesma lógica se aplica pra própria genética, se você vai pra trás, pra esses bichos que são quase felinos, que estão lá perto, e aí depois vem uma hiena... O que é um bicho quase felino? E aí depois você vai... Putz, tem um monte. Fala só o nome de um, peraí. É que eu tô tentando lembrar. Eu ia falar da civeta, mas eu acho que a civeta não é. Isso aí que o Perú tá falando é legal, porque é aquilo lá que ele falou antes, que o cara, ele pega a genética pra mostrar um lado, mas ele não pega a mesma genética pra ir pro outro lado. Entendeu? E aí você fala, por que você não tá... Cara, que legal, você acha que a genética resolve isso? Então vamos pegar isso aí que você falou, já que você fala que a genética tá ok, e vamos aplicar ela aqui pra trás. Olha aqui, como ela funciona também. Ah não, mas aí não, porque aí daqui pra trás... Esse aqui é o negócio, entendeu? É aí que dá essa quebra aí de coisa que o pessoal fala. E aí tem que parar num ponto. Qual ponto? É um ponto arbitrário que você vai parar. Você vai parar em um pedaço, porque a partir dali não dá. Então eu dou um exemplo de teste de paternidade. Inclusive, um grupo de criacionistas muito relevante no mundo, inclusive até bastante rico, que tenta encontrar a árvore genealógica completa da humanidade pra chegar em Adão e Eva são os mórmons. Só que é aquela coisa interessante. Você chega e fala assim, tudo bem, você consegue provar, isso a ciência já fez, a ancestralidade comum de toda a humanidade como espécie. mas por que que até ali a genética funciona? Aí quando você vai pegar a genética do Neandertal que existe, depois a genética do chimpanzé, do bonobo, ah, não, 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 não. A partir daqui a genética já não funciona mais. As datações radiosotópicas são perfeitas até 6 mil anos. A partir de 6 mil anos, ah, não, não, não. Aí a partir dali não funciona mais. É isso, é aplicar, então quer dizer, a ciência é a frase que o Pirula fala, famosa, cara. A ciência só tá certa quando ela concorda comigo. Entendeu?